Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é conheça a causa dos problemas. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 42, nos versículos 18 a 25. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro que envio? E quem é cego, como o meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que ele tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós, que a isso dará ouvidos? Que atenderá e ouvirá adoravante? Quem entregou Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja lei não queriam observar? Pelo que o Senhor derramou sobre Israel a indignação da sua ira, e a violência da guerra. Isso lhe ateou fogo ao redor. Contudo, ele não o percebeu, e o queimou. Contudo, ele não se compenetrou disso. Os versículos estão dizendo que Deus castiga quem não obedece a sua lei. E perguntam quem dá ouvidos a estas palavras. Perguntam quem passará a dar ouvidos a estas palavras. A lei de Deus, escrita na Bíblia Sagrada, estabelece que cada indivíduo deve ser honesto, justo, bom e reto. Assim, os versículos estão dizendo que Deus castiga quem se recusa a ser honesto, justo, bom e reto. Ou seja, os versículos estão dizendo que Deus castiga quem é desonesto, injusto, mal e não tem integridade de caráter. E perguntam quem dá ouvidos a estas palavras. Perguntam quem passará a dar ouvidos a estas palavras. Quem dará ouvidos à verdade de que Deus castiga aquele que desobedece as suas leis justas e bondosas. Quem enxergará a verdade de que Deus castiga quem enxergará a verdade de que Deus castiga aquele que desobedece as suas leis justas e bondosas. Eu quero que tu compreendas a verdade que estou te revelando hoje. E a verdade é esta. Todo mal que ocorre no mundo ocorre com a permissão de Deus para castigo dos injustos. Os versículos que ouvisteis, escritos há mais de 2700 anos atrás, parecem que estão falando para o povo de hoje, relatando situações que o povo de hoje vivencia. Assim, os versículos antigos dizem que o povo está sendo roubado, saqueado, e atualmente os jornais diários relatam isto sem cessar. Os versículos antigos dizem que o povo vive preso no cárcere em casa e atualmente vemos pessoas dizendo aos jornalistas que elas estão presas em casa e que há ladrões soltos nas ruas. Os versículos antigos dizem que o povo é posto por presa, ou seja, que o povo é colocado como caça pelos roubadores e não há quem os livre. E atualmente os jornais diários relatam exatamente a mesma coisa. Os versículos antigos dizem que o povo é posto por despojo, ou seja, os bens que lhes são roubados passam a se constituir em perda e não são restituídos ao seu legítimo dono. E cada indivíduo roubado fica com a sua perda. E em nossos dias atuais, vemos pessoas sendo roubadas e tendo que amargar a sua perda sem que ninguém lhes restitua. E, muitas vezes, fazem seguros preventivos de roubos, ou seja, gastam dinheiro para tentarem diminuir as suas perdas em caso de roubo. Isto é, ficam como ônus do gasto do seguro, que também lhes é, de certa forma, uma perda de dinheiro, pois o valor gasto com seguro poderia ser evitado se não existissem roubos. Ou seja, a população atual vive exatamente os mesmos problemas que os descritos nos versículos escritos há mais de 2.700 anos atrás. E estes problemas são castigos de Deus, que, conforme relatam os versículos, ninguém percebe, ninguém se compenetra. As pessoas pensam que os roubos que ocorrem são apenas casualidade, mas, na verdade, eles não são nada disso. Os versículos dizem que Deus está entregando o povo aos saques e roubos, porque o povo transgride as leis de Deus. Naturalmente, quem não transgride as leis de Deus não sofre nenhum roubo, mesmo com as várias ocorrências diárias de furtos e roubos, pois Deus é justo e não deixa o justo ser roubado. E, se o justo for roubado, Deus lhe restitui o que lhe foi levado, sem que o justo precise fazer nada, fato que, certamente, tu já deves ter visto acontecer contigo mesmo ou com alguém que tu conheces. Mas, para quem é injusto, Deus o entrega ao saqueador e ao roubador. Os versículos estão dizendo que Deus castiga quem transgride as leis justas e bondosas de Deus. E os versículos também dizem que ninguém nem percebe o que está ocorrendo, de modo que o povo pensa erroneamente que tudo isso são problemas normais da vida. E o povo não enxerga que Deus permite as más ocorrências como castigo. O povo não enxerga que Deus existe e comanda o mundo. O povo não enxerga que Deus faz justiça a todo instante e que a justiça de Deus ocorre sem cessar. Assim, é necessário que se abra os olhos e se enxergue a verdade tal qual ela é. É necessário que se abra os ouvidos e se ouça a verdade tal qual ela é. E, então, se passe a ver e a ouvir a verdade da palavra de Deus. E, então, é necessário que se passe a obedecer as leis de Deus para que os castigos possam cessar. É necessário que se passe a ser honesto, justo, bom e reto de verdade para que os castigos possam cessar. Veja novamente o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 42, nos versículos 18 a 25. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro que envio? E quem é cego como o meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que ele tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que a isso dará ouvidos? Que atenderá e ouvirá adoravante? Quem entregou Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja lei não queriam observar? Pelo que o Senhor derramou sobre Israel a indignação da sua ira e a violência da guerra. Isso lhe ateou fogo ao redor. Contudo, ele não o percebeu. E o queimou. Contudo, ele não se compenetrou disso. Se é a primeira vez que tu escutas uma palavra da Bíblia Sagrada, talvez tu queiras urgentemente saber e perguntar, mas então, que leis de Deus o povo está transgredindo para ser tão duramente castigado por Deus? Ora, a resposta a esta dúvida pode ser iniciar com os dez mandamentos da Bíblia Sagrada, que não são obedecidos por muitas pessoas. Os dez mandamentos estão descritos no livro de Êxodo 20, nos versículos 1 a 17. Por exemplo, nos dez mandamentos, o quarto mandamento estabelece que o sétimo dia da semana deve ser santificado. E em nossa sociedade atual, onde o domingo assume o papel de dia de descanso, quem vai no domingo a uma cerimônia religiosa de sua igreja? Quem no domingo reserva ao menos meia hora para ouvir a palavra de Deus? Quem no domingo assiste pelo menos um vídeo que traz a palavra de Deus? Assim, quantas pessoas santificam o sétimo dia da semana? Por isso, no domingo, preferencialmente de manhã cedo, busque ouvir a palavra de Deus, busque a sabedoria de Deus, busque aprender como tornar-se honesto, justo, bom e reto, busque aprender a praticar a caridade. Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos dez mandamentos, o quinto mandamento estabelece que se deve honrar ao pai e à mãe. Mas, em nossos dias atuais, quantos respeitam seu pai e sua mãe de verdade? Quantos, quantas brigas e xingamentos não ocorrem contra os próprios pai e mãe? Quantos não colocam os seus olhos de cobiça no dinheiro dos próprios pai e mãe? Quantos não colocam os seus próprios pai e mãe idosos no asilo, não querendo gastar nem um minuto de suas vidas para cuidar de quem lhes dedicou suas vidas inteiras? Quanto egoísmo e ingratidão! Que coração duro maltratar pai e mãe! Que coração duro não amar ou nem ao menos respeitar o próprio pai e a própria mãe! Como Deus poderia não castigar tamanho pecado? Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos dez mandamentos, o sexto mandamento estabelece que não se deve matar, mas, em nossos dias atuais, quantos assassinatos ocorrem diariamente? Em decorrência, a justiça de Deus cai sobre quem mata, e quem mata tem de morrer da mesma forma com que matou, conforme ensinou Jesus a Pedro, no Evangelho de Mateus 26, no versículo 52. Então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Como Deus poderia não castigar quem mata? Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos dez mandamentos, o sétimo mandamento estabelece que não se deve adulterar, ou seja, não se deve ter relações sexuais sem se casar, e não se deve trair o cônjuge. Mas, em nossos dias atuais, quantas pessoas vivem na promiscuidade, com múltiplos parceiros sexuais, ou traindo o seu cônjuge, ou sendo um terceiro na relação de marido e mulher, popularmente chamado ou chamada de amante, que viola o leito sagrado do matrimônio alheio? Eis que a família é a célula básica da sociedade, pai, mãe e filhos, e o adultério ataca e destrói a família, que é a célula básica da sociedade, família que é o berço e a escola para a formação de todos os cidadãos de bom caráter da nação. Assim, o adultério é fruto do egoísmo e de coração duro. Como Deus poderia não castigar tamanho pecado? Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos Dez Mandamentos, o oitavo mandamento estabelece que não se deve furtar, mas, em nossos dias atuais, quantos furtos e roubos ocorrem diariamente? Cada um tem direito de desfrutar do fruto de seu próprio trabalho, e ninguém deve furtar o que pertence ao seu semelhante. E furtar não é apenas pegar dinheiro ou bem de outrem. Por exemplo, o empregado que não presta um bom serviço está, na verdade, furtando o seu patrão. Por exemplo, o patrão que tem lucros suficientes para pagar melhores salários, mas paga um salário miserável, está furtando os seus empregados. Por exemplo, o político desonesto que rouba o dinheiro público está violando este mandamento de não furtar, etc. Cada um deve ganhar o seu pão com o suor do seu próprio rosto, como Deus ordenou a Adão em Gênesis 3, 19. Como Deus poderia não castigar, tamanho pecado de furtar. Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos Dez Mandamentos, o nono mandamento estabelece que não se deve levantar falso testemunho, mas em nossos dias atuais, quantos inventam mentiras sobre o seu semelhante e o caluniam. Como Deus poderia não castigar tamanha maldade? Deus castiga quem desobedece as suas leis. Por exemplo, nos Dez Mandamentos, o Décimo Mandamento estabelece que não se deve cobiçar nenhuma coisa que o próximo possui. Mas, em nossos dias atuais, quantas pessoas se permitem cobiçar e sentir inveja do que seu semelhante tem? Eis que a cobiça e a inveja são as molas a impulsionar para o furto, para o roubo, para o adultério e para todos os tipos de pecados. Ora, Deus dá a cada um segundo as suas obras, e cada um deve contentar-se com o que Deus lhe deu e ser muito feliz com o que Deus lhe deu, sendo profundamente grato a Deus. Tudo se pode ter, devendo-se estudar e trabalhar, ganhando o sustento com o suor do seu próprio rosto. Cobiçar e sentir inveja é muita maldade. Como Deus poderia não castigar quem se permite sentir cobiça e inveja? No Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Jesus nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e que devemos amar o nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Jesus também Jesus também nos ensina que não quer mais o antigo olho por olho e dente por dente, mas Jesus quer que sejamos capazes de perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos. E Jesus também quer que amemos o nosso próximo da mesma maneira que ele, Jesus, nos amou. A Bíblia Sagrada inteira tem as leis de Deus que todos devemos nos esforçar em conhecer, estudar e obedecer. Obedecendo as leis de Deus, receberemos bênçãos de Deus, saúde, paz e prosperidade. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus Jesus te ama e as ruptas e as ruptas as ruptas de Jesus. Jesus te ama nicht? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL